Começamos muito bem, a gente começou um primeiro tempo que a gente poderia ter feito dois, três gols. Houve um momento que os gols não foram saindo, a gente não definiu o jogo, a equipe da Friburguense criou coragem e nos dificultou. Lógico, algumas coisas para acertar, mas com a certeza que o que eles fizeram isso, com certeza fica mais fácil. A gente sabia que realmente ia ser um jogo difícil, a gente conseguiu a vitória, que a gente respeitou a equipe deles e conseguimos fazer o nosso jogo. E sobre a cidade, é covardia, a gente é sempre muito bem acolhido, o nosso torcedor está sempre aqui nos apoiando, realmente a gente ficou muito bem.